A reportagem de capa da edição 185 da Revista Oeste é assinada por Carlo Coutt, com o título A Vitória do Trabalho. O texto explica como o Oeste de Santa Catarina se tornou uma região próspera a um nível comparado aos dos países desenvolvidos. Nós vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. No início do século passado, o Oeste catarinense vivenciou um dos episódios mais sangrentos e brutais que o Brasil conheceu em sua história, a Guerra do Contestado. Na época, o Oeste era desconhecido do próprio estado de Santa Catarina. Entre 1920 e 1940, cerca de 80 mil imigrantes chegaram à região, organizando um sistema social baseado em pequena propriedade familiar, que acabou gerando uma classe média considerável. Hoje, é a região que mais cresce do estado que mais se desenvolve no Brasil. O Oeste de Santa Catarina se tornou o maior exportador de frangos e suínos do país. A região ostenta um índice de desemprego próximo de zero. Falta mão de obra. Além disso, registra a maior taxa de CNPJs por mil habitantes do Brasil. Graças a centenas de milhares de catarinenses que arregaçaram as mangas e pensaram em como produzir algo palatável para o mercado, a região se tornou um polo industrial diversificado e dinâmico. A população local aprendeu a se virar sem a ajuda do estado. Bom, Branca Nunes já está conosco aqui no Estúdio Oeste Sem Filtro para comentar e outros destaques da edição. Muito boa noite, seja bem-vinda, Branca. Boa noite, Paula, Augusto, Silvio, Alexandre. Boa noite a você, que também está nos acompanhando por aqui. Bom, além dessa bela reportagem de capa branca da região oeste de Santa Catarina, região dos meus avós maternos que eram gaúchos, mas foram para a região para trabalhar, como muitos outros gaúchos que migraram para o oeste catarinense para fazer história, para trabalhar e construir a vida. Belíssima reportagem. O que mais temos nessa edição? Pois é, e é uma região, né, Paula, que tem uns dados, o Carlo Cauti, que escreveu a reportagem, ele coloca uns dados muito interessantes, muito interessantes. Por exemplo, o desemprego zero, como a gente citou, o PIB de Santa Catarina cresceu 4% de 2019 a 2020, o Brasil ficou em 1,2%. E tem a maior taxa de CNPJs por mil habitantes do Brasil, são uns dados muito legais. O Augusto, aqui do meu lado, conhece bem a região, já fez várias palestras lá. E é um Brasil, né, que é o Brasil do trabalho, como a gente coloca nessa capa, a vitória do trabalho, que se contrapõe ao Brasil de Brasília, do funcionalismo público, né, dos programas sociais. E não é só nesta região do Brasil, a gente destacou essa, mas em vários pontos do Brasil teve essa, tem essa vitória do trabalho. Então, essa matéria é a nossa capa, uma notícia boa acontecendo no Brasil, coisas boas também acontecem por aqui.